E onde é que fica isso? E onde é que fica? E onde é que fica? E onde é que fica? E aí, eu sei! E aí? 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 E aí Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Só passando lá, né? Uhum. Ó, ó, ó. Tchau, tchau. Tchau.